casa até o final do Campeonato Brasileiro e, nesse momento, o Rubro Negro é apenas o nono melhor visitante do Brasileirão, Delazer. Inclusive, os dois próximos jogos são fora de casa contra adversários dificílimos. O terceiro colocado Grêmio, que tem só três pontos a mais do que o oitavo Atlético, e o líder Botafogo, que em todos os pontos que disputou como mandante até agora, teve uma derrota para o Flamengo e um empate contra o Goiás. Tem uma campanha excepcional como mandante no Campeonato Brasileiro de 2023. Você olha a campanha do Atlético fora de casa, ela não é super ruim, não é péssima. É o nono melhor visitante. Doze jogos, três vitórias contra o... As vitórias foram contra o Vasco Internacional e também contra o Flamengo. Três empates fora de casa contra o América, o Santos e o Goiás e teve seis derrotas. Mas, se você olha os concorrentes ali ao G6, dos seis times que estão no G6 do momento, cinco têm campanhas melhores como visitante do que o Atlético. O Flamengo, que é o melhor visitante do campeonato. Aí o Botafogo, que é o líder da competição. O Palmeiras, que está no quarto lugar, tanto como visitante como na classificação geral. O vice-líder Bragantino e também o Fortaleza, que na última rodada ultrapassou o Atlético na classificação. Então, dos seis primeiros colocados, esses cinco deles têm campanhas como visitante melhor do que o Atlético. Que já tem uma campanha média, eu diria, dentro da realidade do Brasileirão como visitante. Mas vai ter que subir um pouco o aproveitamento, porque a maioria dos jogos agora são fora de casa dos doze que restam sete como visitante. Depois desses dois jogos dificílimos na semana que vem contra Grêmio e Botafogo, ainda pega longe da Liga Arena. Corinthians, Palmeiras, Bahia, Cruzeiro e faz a última rodada contra o Cuiabá lá no Mato Grosso. Para um efeito imediato, antes da sequência de jogos com Bragantino, que foi em casa, Grêmio e Botafogo que são fora, eu falava ali que era o mínimo somar contra esses três primeiros colocados da tabela, somar minimamente quatro pontos. O Atlético somou um com o empate contra o Bragantino. Vai precisar buscar pontos nesses jogos, minimamente não perder as duas partidas, buscar ali uma vitória ou que sejam dois empates, aí vai ter somado três pontos contra os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Mas algo diferente disso vai ficar um pouco para trás do G6. A distância no momento para o G6 é pequeníssima, de um ponto, para o G4 é de três pontos, aliás para o terceiro colocado é de três pontos, só que se perder para o Grêmio, que é o terceiro colocado na quarta-feira, já vai uma distância para seis pontos. É um bolo muito grande de equipes ali nessa disputa por Libertadores no ano que vem, não dá para contar com G7, G8, ninguém sabe o que vai acontecer nas finais da Sul-Americana e da Libertadores e muito menos se Fortaleza e Fluminense vão se manter ali naquele bloco de cima do campeonato. Então, cada time é claro, tem que tentar fazer sua parte, chegar por suas próprias pernas e já nesses dois jogos dificílimos contra a Grêmio e Botafogo, o Atlético vai ter que buscar pontos para continuar bem vivo nessa briga por Libertadores. Portinho. Hospital Otorrinos Curitiba, pronto.